Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz pra você o que é destaque na universidade. Hoje nós começamos o Boletim com uma utilidade pública. Vamos falar sobre a farmácia escola da UFPR. Ela está localizada na reitoria da UFPR, no prédio Dom Pedro II, aquele menorzinho. Você encontra serviços como manipulação de fórmulas, verificação da pressão e da temperatura. Além disso, ela também oferece gratuitamente serviços de consulta e orientação farmacêutica à comunidade. Então, se você precisa de ajuda para organizar os seus remédios ou orientações quanto ao uso correto das medicações, basta procurar a farmácia escola da UFPR na rua Doutor Feivre, 395, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Lembrando que é sempre recomendado cuidar da saúde com o devido acompanhamento médico, combinado? E para aqueles que planejam fazer disciplinas transversais neste semestre, atenção para o período de matrículas que termina na próxima quarta-feira, dia 9 de março. Os alunos e docentes vinculados à federal podem se matricular nas disciplinas de metodologia de pesquisa científica, métodos e estatísticos em pesquisa científica, inovação e empreendedorismo e divulgação científica e popularização da ciência. Todas elas serão ofertadas na modalidade remota. As matrículas devem ser feitas diretamente através do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o SIGA. Para saber mais sobre as matérias ofertadas, suas emendas e horários de aula, acesse o link disponível na descrição. E agora o FPR tem mais uma patente para conta. Dessa vez ela veio de um medicamento contra carrapatos em bovinos e animais domésticos. Ele foi desenvolvido pelo professor Marcelo Molento e sua aluna da pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia, Carla Dolenga. Ambos também contaram com a participação do professor Eduardo de Arruda, da Universidade Federal da Grande Dourados. O seu principal componente é o cobre e a solução teve eficácia comprovada tanto para parasitas internos como externos. Agora, com a obtenção da patente, os três pesquisadores envolvidos já estão em contato com empresas interessadas no desenvolvimento em larga escala da medicação. Este é, com certeza, mais um projeto de sucesso que só nos dá orgulho dos nossos cientistas. E para a nossa dica cultural de hoje, que tal participar de uma palestra sobre a famosa poeta polonesa Wieslau Zimborska? A palestra Um Cisco à Escala das Galáxias – A Apologia do Ínfimo em Wieslau Zimborska contará com a palestra do professor, poeta e ensaísta, Ricardo Gil Soeiro, da Universidade de Lisboa. No evento, ele vai discutir como as composições da poeta apoiem em cena o fim das fronteiras entre o humano e o não humano. O evento é promovido pelo Centro de Estudos Poloneses da UFPR e acontece amanhã, dia 8 de março, às 18 horas, pelo canal do YouTube da Pós-Graduação de Letras da UFPR. Para se inscrever, basta preencher até hoje o formulário disponível na descrição do vídeo. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu o UAU? O link para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!